Sim Se tivesse com 10 de PS, velho Tem trem Tem na esquerda da parte Tem a perna, sei lá Tem um aliado Tem um aliado Tem trem, trem natal, o Itaqui Ali, ó É Ele tá no charuto Bar é meu, tá? Bar é meu, vai lá Entra Freezer, eu te aviso Entra Freezer, entra Freezer Entra Freezer Calma Saiu, tô no bar Deitado atrás do barzinho Não tá cego Boa ataque Aliados eliminaram as forças inimigas Não Não Se tivesse com? Não O que é o melhor Não Deitado E aí Eu acho que um baguardo E aí Aceitado Muito rápido! Vou adibrar o drone. Opa! Deu certo! Fui! Mas aí você tá no fire. Corta a cozinha. Ah! Fui estuprado, né? Tem sinuca e cozinha. Sabia! Fale! 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 Ah, como é que não morreu, véi? Olha a pessoa que tá filmando. Tem que ter medo pra que faça. Tem que tocar com aquela. Passou! Comendor, comendor! Meadas aí, véi. Meadas aí, véi. Meadas aí, cara. Ele tá um pouco de meadas que liguei. E aí mesmo, mano. Eu posso entrar no bomb aqui, véi. Nem fixa, hein, Tag. A gente pode pegar. Dando bomb. Pegando bomb aí. Dando 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 bomb aí. Planta! 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 Calma! Plantei! E aí? E aí? Tá com intact. Um do Arsenal. Um do Arsenal. Um do Arsenal. Boa, balinha. Para! Nossa! Meu ping tá na porta. Tá atrás do lugar condicionado, intact. Saiu. Tá atrás do lugar condicionado de novo. Mais um, mais um. Mais um, mais um. Atrás do lugar condicionado. Atrás do lugar condicionado ainda. Tem mais câmera, amor. Beleza. Acabou atrás do gigantão. É isso. Tá puta. Estressada. Aqui, ó. Tem uma cerveja aí, porra. Nossa, quase matei a Twitch, velho. Tirei o choque. Vai. Peguei. Botou outro, calma. Mas ele tá no corredor. Corredor ou escada? Tamo plantando. Peguei, peguei. Ó. No spot, fica no spot. Mata eles. Deixa o zoom, velho. Pegaça K. 4K. Tem a senão, velho. Toque a senão, ou sei lá. Tem escolinha, escolinha. Peguei. Nossa. Tava, velho. Só que eu tirei a cara e deu um cara. Caramba, foi time. Morri pro mesmo cara. Tá no corredor. Ó o laser aí, ó. Dois. Tem outros ali. Pequena branca. Corredor. Corredor. Ela. Ameiii. Esse eu vou jogar data. Eeeel. Eu também. Nossa, tá mesmo? Tá zicado, hein? Aí Deus favoreceu. Tô fechando barricada. Tô fechando barricada. Nossa. Nu. Pega outra se ele já vai. Aí eu comemoro. Tá belado, tá belado. Ih, fogaram. Ele tá com nada de vida. Não. Ferranos. Pulou. Boa. Ganou, ganou, velho. Ganou com calma, velho. Ganou com calma, velho. Que isso, velho. Meu amigo. Ai jogou o que sabe, mano. Quando eu estiver col